Música Fala galerinha do canal JafonTV no Youtube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal E nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol pra vocês, mas antes de começar o vídeo galera Peço a vocês, se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like Ouça o like e a sua inscrição, ajuda bastante o canal JafonTV E vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024, conto com a ajuda de vocês E agora sem enrolação, vamos para o vídeo galera Veja a tabela de jogos do Flamengo no mês de setembro de 2024 no Campeonato Brasileiro Na Copa do Brasil e na Libertadores 2024 Veja a conta que o Flamengo vai jogar esse mês de setembro no Campeonato Brasileiro Na Copa do Brasil e na Libertadores 2024 Na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024 A equipe do Flamengo vai enfrentar o Corinthians O jogo vai acontecer nesse domingo, dia 1º de setembro de 2024 Estágio da partida, Anel Química Arena Horário do jogo, 4 horas da tarde, horário de Brasília Nas quartas de final da Copa do Brasil, jogo de volta A equipe do Flamengo vai enfrentar o Bahia O jogo vai acontecer na quinta-feira, dia 12 de setembro de 2024 Estágio da partida, Maracanã Horário do jogo, 9h45 da noite, horário de Brasília Na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024 A equipe do Flamengo vai enfrentar o Vasco da Gama O jogo vai acontecer no domingo, dia 15 de setembro de 2024 Estágio da partida, Maracanã Horário do jogo, 6h30 da tarde, horário de Brasília Nas quartas de final da Copa do Libertadores 2024, jogo de ida O Flamengo vai enfrentar o Penharol O jogo vai acontecer na quinta-feira, dia 19 de setembro de 2024 Estágio da partida, Maracanã Horário do jogo, 7 horas da noite, horário de Brasília Na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024 A equipe do Flamengo vai enfrentar o Grêmio O jogo vai acontecer no domingo, dia 22 de setembro de 2024 Estágio da partida, Arena do Grêmio Horário do jogo, 6h30 da tarde, horário de Brasília Nas quartas de final da Copa Libertadores 2024 O jogo de volta, o Flamengo vai enfrentar o Penharol O jogo vai acontecer na quinta-feira, dia 26 de setembro de 2024 Estágio da partida, Campeão del Siglo Horário do jogo, 7 horas da noite, horário de Brasília E na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024 A equipe do Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense O jogo vai acontecer no domingo, dia 29 de setembro de 2024 Estágio da partida, Maracanã Horário do jogo, 8 horas da noite, horário de Brasília Fala aí galerinho, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam e comente aí O Flamengo vai fazer uma boa campanha neste mês de setembro no Campeonato Brasileiro Na Copa do Brasil e na Libertadores 2024? Qual vocês acham que vai ser o desempenho do Flamengo nessas competições? Comente aí Eu estarei lendo todos os comentários e respondendo E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal O GF1TV E vamos tentar pegar 80 mil inscritos em setembro de 2024 Conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, obrigado Tchau, obrigado